E aí galera, Dama aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB Continuar com Far Cry, vamos ver qual é a nossa, opa, opa, que isso, que é, que é treta, é, vem cá, vem Aí ó, toma, fuça, tu também, anda, morreu, ô, dois em um, pera, quieto Ih, ah, embarcou é, pronto, resolvido, tá, vamos ver se mais delongas Próxima missão, cadê Ah, aqui, vem cá, aqui tem uma missão de campanha para o caminho dourado, é essa mesmo Vamos nesse, trequinho aqui Quantos metros, opa, 700 metros, meio longinho, hein E aí, tô chegando aqui, opa, acho que vai ser invasão, hein Vamos ver qual é a treta Ah, acho que podia ter vindo com, podia ter vindo com o carrinho até aqui Agora já foi, né Vamos ver, aqui tá, né Cadê? Cadê? Em cima, aqui Tem uma porta aqui Ah, esse aqui é aquele lugar que a gente queimou as coisas Ah, tá ligado Aqui está, Anitta Amitta Amitta Você está bem? Você acha que é fácil? Ser a primeira mulher do caminho dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas Comentando sobre como você está destruindo o legado deles? Eu sou tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles Mas eles, eles só veem uma mulher É um homem inteligente, AJ, me diz Será que eu sou a pessoa certa pra isso? Sabal tem vários defensores e sempre me pergunto Será que eles estão cegos ou... Ou sou eu que... Não entendo isso Não, a indecisão é pros fracos Ok, lembra da... Lembra da plantação de chá? As papolas foram enviadas pra uma antiga fábrica de tijolos para processamento Sabal quer destruí-la Esse cara é muito arrogante E quer capturá-la? Exatamente Isso é tudo que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado Eu digo sim e ele diz não Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa É, vamos pegar essa fábrica então Ah, tô contigo, Anitta Vamos lá, Anitta Amitta Cadê? Eu farei Fiquei torcendo para dizer isso Preciso que tome controle da fábrica de tijolos da Nur sem destruí-la Vamos tirar um bom proveito dela AJ Tome cuidado Ela é bem protegida Já comigo Gira, gira, gira Que isso? Química avançada Química avançada É muito longe Ali Marro menos 800 metros Será que não tem um daqueles aviãozinhos pra cá? Eita Não tem nenhum aviãozinho, não tem nem carro Parapente Parapente Vamos ver se como Parapente não Asa delta Sei lá Quem sabe que isso aqui a gente chega mais lá pertinho Opa Quase que eu caí Bem na reta Acho que é isso mesmo Vamos aí Ah, na mosca Vamos de wing switch Vamos Esse aqui eu achei muito massa também Oh, lá foi Que da hora Paraquedas 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 Oh, caramba Pera Não sei Aqui já ficou bom, né? Dá pra ir o resto da pé Eu acho Eita porra Marra dessa Deixa pra eles Vamos fazer a nossa missão da campanha aqui Que a gente ganha mais Hum Tem ninguém? Será que é só um ponto de controle Será que é só um ponto de controle? Ué Abandonado Ei, Jay Amita disse que viria junto Estoque munição A Vildar está esperando no topo da colina Ah, tá Entendi A gente não vai sozinho Tá, melhor demais é coisa, hein? E aqui ele está me esperando Em cima Chegou Destrua-os Destrua-os e forçará Os soldados a saírem O que quer que faça Cause danos mínimos Mais uma coisa O químico chefe Que controla o lugar Ele era um de nós Amita Quer ele morto Porra, Anita Chamai Vamos ver aqui Quantas pessoas tem Elefante O mascarado é um guerreiro feroz Como todos os membros Do caminho dourado É, tem bastante gente até Vamos ver Vamos ver o que que a gente faz Tem que destruir os geradores Já vi um lá no fundo Vamos ver mais aonde tem Ali tem outro Vou ter que pegar esse cachorrinho Quietinho aí, elefante Ah, desativar o alarme Tinha um gerador aqui Cadê? Opa Ah, esse carrinho fica dando voltas Muito bom saber Tá aqui Bichinho Aê Menos um Mais um elefante Ou é mesmo Não, é outro Ali está o outro Girador Marca Isso aí Barulho é esse Um cachorro Ali Eu tenho que pegar esse aqui Primeiro Ah, agora é que eu já desliguei um Desculpe Ai, ai, ai Cadê? Já posso eliminar esse aqui Também Eu acho Ui, achei que eles iam parar Vamos pra frente Cadê o outro Gerador Ali O que que esse cara tá tirando aí Para de fazer barulho, por favor Obrigado Vai ver um carro Deixa o carro passar primeiro Para não Para não Vai, vai Vai Isso A fumaça deve espantá-los Entre e mate o químico Ai, ai, ai Ele tomou um chá de sumiço Não, 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 não Não Porra, velho E já Caguei tudo Merda Caralho Caramba Não era pra ter acontecido isso Opa Ae, fechou a porta Tô seguro, pelo menos É uma lanterna Não é Uma lanterna, né Opa Que isso Acho que eu tô chapado Mas que porra é essa Será que a granada fica colorida também Não Eita 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 Que coisa louca Morreu Que da hora Ah, está você Não Quem é você É o químico Não é Ué Ué Tava verdinho Por quê Será que a Mita me Me passou a perna Ó Mas que porra Atenção Uma teoria É uma previsão generalizada Baseada em teste E aceitação E uma hipótese É uma suposição Que não foi testada E agora Não estou entendendo Está ao contrário Lá em cima O que que eu posso fazer A única coisa que eu posso fazer É matar ele Desculpa Mas não Acontece de novo E de novo Mas que porra É essa Essa energia É transferida Por todo o multiverso 20 watts Por vez É o gás É o gás Só pode Deu Ah, filha da mãe É hora de destruir O lugar Ah, essa anafabete É hora de defender a tensão Da badra Os deuses Com uma chama gigante Você não está falando Nada com nada Estamos colocando Os explosivos agora Sai com o negócio Aí, ela já está botando Ah, vai querer me matar Então Ah, não Eu não estava com essa arma Ó Que isso Corre, vagabundo Corre, corre 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 Fudeu Ah, não Acho que não tem como eu morrer Cadê a porta? Cadê a porta? Sai, 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 sai Cadê a porra da porta? Aqui Tô mais perdido Que segue em tiroteio Eu já passei por aqui Que merda é essa? Não, não, não Tô andando em círculos Aqui Aqui uma porta Não Que bosta Velho Aqui Não Eu pedi por uma matrícula Aí Que perguntei Da casa Puta 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 Morre Aí Ó Me diz que é aqui Por favor Ah Ah Não é a saída ainda Melhorou o negócio Ah, até que fim Aê Aê A fábrica de tijolos A fábrica de tijolos Sim Sim, eu só Acho que eu tava alucinando São os vapores Mas você está bem agora Não consigo dizer o que isso significa Graças a você A Kirad pode ter um futuro Se Sabal não tivesse tão ocupado Olhando pro passado Também veria isso Não era a mita que tava dando pra mim explodir Era só alucinações É, fechou então Mais umas missões aí Mas este vídeo eu vou encerrar por aqui Se você curtiu mais esta missão Meio alucinógena Clique em gostei Adicione os favoritos Compartilha Se inscreva se ainda não é inscrito Pra receber os próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Um abraço E Falou Tenho certeza que o mascarado é um rebelde Tchau 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 Tchau